E o Lente Aberta tem uma novidade, tô chegando aqui no residencial Yano Garden, o endereço da minha próxima entrevistada, Fernanda Sordi. Ela é chique, tem estilo e é a pessoa que eu escolhi pra estrear o novo quadro do programa, Encontro Marcado. Vamos lá? Pronto, chegamos aqui no 14º andar, onde a minha entrevistada mora. Vou apertar a campainha. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu cantinho. Que prazer, vamos entrando. Eu que agradeço. Que lindo. Tiveram sorte hoje, tá tudo arrumadinho. Olha, dá uma olhada. Primeiro lugar, Fernanda, ficha técnica, nome, algumas informações que você acha relevante pro público que ainda não te conhece. Dani, então meu nome completo agora passou a ser Fernanda Sordi Michels, né? Que eu casei no ano passado, adquiri o sobrenome do meu marido. Eu tenho 26 anos. Idade nunca a gente gostou de falar, mas eu tenho 26 anos. Sou jornalista, já faz dois anos ou um pouco mais que eu estou na área da moda, né? Me especializando no sentido de estar sempre lendo. Eu tenho muitos livros e estou finalizando a minha pós-graduação em moda. Quero sempre me especializar. Não sou filha única, sou a filha mais nova da minha mãe, do meio do meu pai. Meu pai é casado novamente. Sou casada há menos de um ano. O que mais? Informações relevantes. Pode falar a nome dele. Ricardo, meu marido Ricardo. Ele é publicitário e é músico também. E acho que as informações são essas, interessantes. E resultou nesse cantinho super gostoso. Resultou nesse cantinho. Ai, nossa, como eu falo, não tem lugar melhor do que a nossa casa, né? Eu gosto muito de estar aqui. E você sabia que a gente está estreando esse quadro do Lente Aberta aqui com você. Ai, que luxo! Um pouco marcado na casa da Fernanda Sorte. Ai, adorei, Dani. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Imagina, é um prazer pra gente. Bom, e a intenção é sim colher conselhos, né? Informações sobre moda. Que a gente lida com isso o dia todo, as mulheres principalmente, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, Fernanda, o que é a moda pra você? Como ela entrou na sua vida? E o que é a definição de moda pra você? Nossa, Dani, é complicado falar, mas vamos tentar por partes. Moda, até nas leituras que a gente faz e pesquisa, tem várias definições de diversos autores. Mas pra mim, a gente tem até uma diferenciação. Como diz Chanel numa frase clássica, né? A moda passa e o estilo fica. Então eu vejo a moda muito como mais algo, assim, comercial, né? Algo que movimenta o mundo, até algo social e psicológico. O estilo já é algo que eu acredito que é uma mistura do local que você nasce, as experiências que você vai tendo na sua vida, a vivência. Ele pode mudar um pouco durante os anos, né? E quais são as suas dicas, né? Pra não errar tanto... Ai, no dia a dia, assim, Dani, olha, uma dica que eu dou, que é muito interessante, que eu aprendi com a minha mãe, que é você sempre arrumar o seu look no dia anterior. Boa! Principalmente pras mulheres, assim, que acordam um pouco cedo, porque o que acontece? Eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo gostam de acordar cedo. Então você já tá com aquele humor, ou seu pensamento, o raciocínio tá um pouco devagar. Então no dia anterior, você consegue pensar em combinações melhores, imaginar qual é a situação que você vai encontrar no seu dia. Então você consegue elaborar mais esse look. Bom, tem algumas regras aí que a gente tem que levar em consideração, né? Sim, Dani. Mas um fator que eu acho que nos ajuda muito são essas transformações da indústria, vai facilitando um pouco. Uma delas são as lojas de departamento, trazendo estilistas famosas com preço acessível. O que você acha dessa iniciativa? Ah, você tocou num ponto maravilhoso, Dani. Eu sou super a favor dessa iniciativa. Eu acho, assim, que se fôssemos pensar no início dos anos 80, em que lojas de departamentos como Pernambucana, Riachuelo, né? Traziam muito mais cama, mesa e banho e começaram levemente a entrar pro vestuário, mas por uma necessidade. Sem um pensamento de conceito fashion. E dessas coleções aí lançadas, né? Do que você mais gostou, Fernanda? Eu gostei, assim, muito das últimas propostas da Riachuelo, né? Que trouxeram, assim, estilistas brasileiros, então um valor super legal, né? Pros nossos estilistas. André Lima, tem Juliana Jabur, são várias, né? Por exemplo, eu tô hoje com uma botinha em Riachuelo. Ah! Procurei, procurei, muito bacana, né? Eu gosto desse estilo, assim, mais folk, né? Um estilo hippie, então procurei, procurei. E eu falei, não, vou achar na Riachuelo, porque é a proposta da coleção e tem qualidade, tem conceito fashion, vale super a pena. Eu, você vai, no meu guarda-roupa tem várias coisas, várias peças de loja de departamento. Adorei, Fernanda. Categoria acessórios. Nós estamos num boom aí. Um bom momento pros acessórios. Qual a sua dica? Hoje em dia a gente pode começar o look com a base no acessório. A gente pode pensar que o destaque é ele e o resto do look vai ser mais básico. Então eu acho assim, a fase tá de maxi colar? Tá de maxi colar. Você gosta? Então tenha. Você não gosta? Mantenha o seu estilo. Quer ousar? Compre uma peça, né? Num formato que você goste, num tom que você goste, que você acha que vai ficar interessante com as suas roupas. Não vamos, assim, nos empolgar com a febre, né? Você gosta de couro, né? Você gosta igual eu que fiz, né? Essa pulseirinha de couro e tal. Eu gosto muito. Então compre pulseiras, façam, consuma. Não é muito a sua cara. Você, de repente, é uma mulher mais clássica, gosta de pérolas. Então, assim, acessório tá com tudo. Brincos grandes, né? Com pedras legais. Quando for um maxi colar, né? Optar por um brinco pequeno. Mas, assim, tem a ver com o seu estilo. Mulheres altas, geralmente, né? Tem uma facilidade maior de usar maxi colares, né? As mulheres, de repente, de estatura mais baixa, tem que pensar no maxi colar que não vai ficar tão concentrado aqui em cima. Que, de repente, vai trabalhar um desenho pra alongar. Bom, a gente faz uma pausa agora porque tem uma pergunta especial pra você, tá? Calça flare pode usar com sapatilha? Ela já viu em alguns blogs que, sim, outros acham muito brega. Tá. O que você acha? Responde a nossa entrevistada. Ai, meu Deus. Então, gente, a dica é, calça flare, como ela tem, pela sua estrutura, a padronagem de ser uma boca mais larga e essa sobra de tecido, originalmente, vamos usar com salto. Pra que essa barra chegue quase até o chão. O interesse da calça flare não é mostrar o sapato e, sim, alongar a sua silhueta. Caso você seja uma mulher mais alta e a calça flare, sem você usar o salto, fica bacana, já tá quase encostando no chão, aí cabe uma sapatilha. O que vai acontecer é que, às vezes, fica, assim, um pouco desproporcional. A calça vai pedir algo que abre e a sapatilha vai um pouco pra frente, sendo que a estrutura da calça, você deveria ficar mais alta. Não é questão de ser brega ou não ser brega, é questão de vestir, olhar no espelho e falar. Tem bom senso nesse look? Adorei a resposta. É, que bom. Bom, e agora dá licença que a gente vai invadir o seu clothes. Ai, já que é um momento íntimo, posso te servir uma coisa, assim, pra ficar mais... Ai, um vinho, de repente. Gente, vou adorar. Então, tá bom. Vou servir você e a gente já vai lá no meu quarto, tá? Yes. Então, Dani, amo vestidos, né? Vestidos curtos, gosto muito. Por exemplo, né? Ele é aberto aqui nas costas, né? Ele fica bem bonito, assim, ele é aberto. E ele é no cetim, né? E olha aqui na frente, que bacana. Como se fosse um lenço com as franjas. Então, eu gosto muito. Eu jogo ele com uma meia, uma bota, né? Ou uma uncle boots. Acho que fica muito interessante o vestido da cara desse inverno. Um outro que eu gosto, que é básico, que eu comprei há uns dois anos e eu continuo usando várias vezes. Olha que lindo esse, né? É um preto básico. Na verdade, ele tem um detalhe aqui em tecido, né, Dani? Um outro vestido, assim, que eu gosto bastante, que eu faço várias combinações. Vou até tirar ele aqui do cabidinho. Eu usei ele esse final de semana, eu não consegui guardar ele direito. Esse é um vestidinho da C&A. Olha que interessante, a gente falando de departamento. Basiquinho. Just be. Just be de renda, então ele tem uma leve transparência. Então, bem legal. Então, dá a possibilidade de eu usar tanto, assim, algo mais folk, como eu tô agora, que foi como eu usei, com meia e a botinha curta, quanto eu posso montar um look mais menininha. E esse aqui é um que eu comprei, que é o meu, assim, meu novo, assim, menina dos olhos, viu, Dani? Que ele é elegantérrimo, assim. Vai ter que vestir. É, ai, meu Deus. Eu fiz até uma matéria com ele, fui gravar, não resisti. Tive que comprar. Ele fica, assim, é um modelo bem, como pode falar assim, Jaqueline Onassis, né? Com essa, com essa gola canoa, esse trabalho no bordado, né? Bem princesa. Bom, Dani, jaqueta de couro é uma coisa que você tem que ter. Não importa se passou os anos, depois você manda ajustar. Eu tenho essa no modelo, assim, bem clássico, estilo blazer, no marrom. Tem um estilo, assim, mais rock, metaleira, assim, no preto, né? Uma coisa... Tem que ter, né? Tem que ter. Uma outra coisa que eu queria te falar, que a mulher tem que ter. Um, uma camisa branca, num cetim, num tecido bacana, né? Que é uma camisa elegante pra você compor, né? Ela tem, né, pra fazer a amarração aqui dela, né? Que o pessoal faz um laço, ou faz estilo, uma gravatinha, eu acho que tem que ter. Uma outra dica, Dani, uma camisa de renda. Eu acho muito interessante. Olha como ela é elegante. Imagina, eu posso estar trabalhando com ela uma básica branca e uns shortinhos. Eu posso estar trabalhando um tubinho preto com ela por cima, né? Então, é uma camisa muito bonita. Não importa a idade, também você vai usar. E um casaquinho de tweed. Olha que bacana, né? Uma coisa tão, assim, tão chanel, tão elegante, né? Eu optei por algo, assim, uma cor mais bacana. Que eu posso estar compondo com jeans e um sapato mais chique. Ao mesmo tempo jogar uns shortinhos, aquela ankle boots marrom que você viu. E tornar algo mais moderno, né? Então, são opções, assim, que eu gosto de ter, né? E é isso. E só pra fechar, Dani, eu queria mostrar uma saia que eu adoro. Que eu adoro franja. Que é uma saia, assim, que aonde eu fui, quando eu gravei com ela, todo mundo adorou. Deixa eu até tirar aqui com cuidado. Tem uma longa que eu adoro e a franja, ela vai enroscando. Que é essa saia aqui, Dani. Eu acho ela linda. Linda, curtinha, com essas franjinhas. Bem anos 20, eu passei o réveillon desse ano com ela. Acho que são as minhas peças preferidas aqui que eu mostrei, né? Eu adorei. Queria ter bem mais, mas é assim mesmo, tá bom. Puxa, deu um caldo esse encontro, hein? Ai, adorei. Temos que fazer mais vezes. Quero te agradecer muito e eu sei que você tem um recadinho aí pra nos dar em breve. Então, Dani, muito legal. Vai pro ar aí, um blog seu. Conta tudo. Depois eu vou dar o endereço pra vocês que ele tá quase finalizando, mas o blog vai chamar Super Acessível. É um blog meu junto com a Camila, uma amiga minha. E que eu vou estar dando dicas de looks, né? Explicando também como se vestir bem, mostrando roupas super acessíveis, como é o nome do blog, né? Roupas com preços legais, de loja de departamento. E também como fazer algumas peças, como esse colar aqui que eu confeccionei. É facinho de fazer. Então também dicas de customização, que é uma coisa que eu adoro fazer, criação e customização. Vai encontrar um monte de coisa bacana lá. Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer estrear o Encontro Marcado aqui na casa da Fernanda. E você, gostou? Se você tem alguma dica, né? De um personagem, uma personalidade, né? Manda pra gente que a gente vai analisar. Super beijo. Obrigada, linda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto